Fala galera, eu sou o AK E aí? Vamos analisar? Continuando com o Maurício Maurício! Maurício! É isso aí? Caralho, falei A minha janela do lado vizinho O maluco ficou soltando pipa direto Mas com certeza alguém me escutou Me estourou pra caralho O Maurício! Ele me deu Ele me deu outra Beretta Zouplas A Man Shadow Caralho, eu to usando, adorei essa Beretta Toda branca, show de bola E ele me deu uma Caixa de arma da Operação Libertação Valeu Maurício! E o Sam Winchester O Sam Winchester É uma arma muito pica, muito daora Muito foda, mais antiga que a posição de cagar E ele me deu Porra, se tivesse o Winchester no CSGO Iia ser pica em puta pariu Velho Ele também me deu uma MP9 Dará no meu zumbi Nome gigante E, velho Deu uma piorada aí, cara Na qualidade do meu microfone Porque o meu microfone morreu Ele tá até aqui ó Eu to usando o microfone da Webcam Que é uma Logitech C270 O microfone morreu, cara Tu diga ele no USB, daqui a 2 minutos ele apaga Fazer o que? É, fazer o que? Eu acho que durou pouco tempo Tinha que ter durado mais Pelo valor que eu paguei Tinha que ter durado mais Tá suspeito, pessoal Vai! Antes de ir pra fiscalização Eu to aqui na mira, gente Só pra fazer um... Um adendo, um comentário bacana Essa arte aqui ela não existia antes Claro, todo mundo percebeu E isso aqui foi por causa do nosso amigo Codizera, né? Que mandou muito bem, mano É... Eu só queria mostrar um negócio pra vocês, cara Da diferença do TIC64 Eu não vou dar uma teoria gigante Eu só vou mostrar pra vocês uma diferença bem grande, tá? Do TIC64 pro TIC128 Na verdade eu só vou mostrar do TIC64 Que é o padrão da Valve E nos campeonatos eles vão 128 E o porquê do Codizera Ter acertado esses tiros Porque se fosse no TIC64, filho Eles não iam ganhar essa partida E ele não ia matar esses... Esses quatro caras Então o que acontece? Quando você pula Você deu o tiro Ponto azul, ponto vermelho O ponto azul ali O ponto vermelho aqui Eu vou voltar aí Tá vendo ali? Ó, pronto, ó Um deu lá na ponta do tapete Um deu aqui E o outro deu aqui O ponto azul, tá vendo aqui, ó Show Client É o Head e o Server Blue O que conta É o do server Certo? Então ali, ó O suspeito tava ali Suspeito não O jogador tava aqui de camper E você acertou o tiro aqui, ó Pro servidor o seu tiro foi aqui Mas pra você ele foi ali Entenderam? A Scout Você que você pula Você dá um tiro Ela pega certinho Tá vendo, ó Com a W Já não é assim Com a W é foda Com a W é foda Com a W é foda E aí, velho Com pistola tu imagina, ó Ó, ó o vermelho Olha isso Ó aqui o vermelho Ó, o vermelho bateu no tapete O azul bateu lá, ó Então, é Isso aí Pessoal, só pra vocês sentirem a diferença Só pra vocês sentirem a diferença, velho Do... Isso é o 64 Se fosse o 128, cara São outros 500 Depois eu vou ver Como é que faz pra alterar O tick do servidor E eu vou ver se eu mostro pra vocês Se eu não me engano O Pink já fez alguns vídeos Sobre o tick 64 O tick 128, cara E a diferença é bem grande Eu queria muito que a Valve Colocasse o tick 128 No... No matchmaking, velho Eu queria muito, cara Ia ser bem bacana, velho Muito bacana mesmo Então, vamos pro suspeito Desculpa aí Esse... Esse vídeo ficou um pouco longo Mas... Vamos pro suspeito Ô, porra Uma mira já é isso aí, hein Mas acabou as 2x2 Bora suspeito Dá um papo Se olhar embaixo Boa Mas que que o cara destruiu a parada, velho? Boa Boa Olha o outro dano na cara Levou três, suspeito, olha aí. Eita. O terceiro round já puxou uma alfa, amigo. Opa. Opa, muito bom. Eu tô comendo de lado, nem sei se tô aparecendo no webcam. Já foi mal. Opa, deu mole. Nossa, TR, tu é muito ruim. Opa. 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 Então, você não acertou. Estou voando um flashback. Granada. Flashback. Estou voando uma grenade. Estou voando um flashback. Estou voando um flashback. Boa. Boa. Deixa eu ficar o cara pra quê? Tá sabendo demais. Granade out. Throwing smoke. Incentiary out. Granade. Olha velho, eu sei que Terra tá jogando muito mal, mas esse cara tá mega esquisito. Guarda essa área. Eu vou plantar a bomba em A. Sentou na mandioca, né? Granade out. Você tinha dúvida, não tinha dúvida? Eu sei que você tinha dúvida, eu sei. Cego, vocês gostam? Incentiary out. Smoke! Estou vendo que nessa ele veio a ponta da arma, mas é mesmo assim. Vamos sabonar agora? Vamos sabonar agora? Como que ele sabe que não tem ninguém no meio? Não se esqueçam, a gente tá atrasado. Acerca. Olá. Muito bom, não. Aliás, o que aconteceu? Tchau. Ele está atrasado, mas tem um local. Esses são dois do chão com a bomba. Ele está atrasado e agora você hallwayá! Também está atrasado, mas é mais. Não está atrasado mas. Ele está atrasado à vez de Deus. Tinha, deixa-me mudar tudo o chão. É isso aí, pessoas Teve muita gente com dúvida aí O que vocês acham? Comenta Valeu, até a próxima Fui